Música No minuto de reflexão de hoje, falaremos sobre um conselho do Santo Irmão Aldo, quando certa vez, irmão de nossa igreja, foi pedir a ele sabedoria para escrever um hino que falasse sobre a dor, o sofrimento da igreja, quando a Santa Morosa foi galagoada como um consolador e deixou de exercer o seu ministério aqui na terra. E sabiamente, o Santo Irmão Aldo disse assim, este momento já passou. Isto para nós é importante porque o Santo Irmão Aldo nunca gostou de ficar alimentando tristeza, o Santo Irmão Aldo nunca gostou que ficássemos alimentando a dor, mas sim a esperança, o amor e a felicidade. Descemos nisso e até amanhã. Música 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 Música